Ah, isso... Ah, será que as crianças já... Ah, então são homenzinhos? Muito prazer! Eu disse muito prazer. Muito prazer de quê? Vocês falam. Ora, que bom. Não me digam quem são. Eu vou dizer. Você é o mestre. Sim, eu sou. Sim, sou eu. E você é o bem-gozo. Sim, sou eu. E você é um soneca. Como adivinhou. E você... É o atchim. Ele está fora? Tudo além do o ovo. Sim. Ele está fora. O sim. E você deve ser. O feliz sou eu. E ele é o Dunga. Não fala nada. Ele não pode falar? Ele não sabe. Nunca aprendeu. Que pena. Você deve ser o zangado. É isso. Nós sabemos quem somos. E ela, quem é? E o que faz aqui? Sim. Quem sou eu? E o que faço aqui? Eu quero dizer. Quem é você, meu bem? Oh, desculpe-me. Sou Branca de Neve. Branca de Neve? Sim. Sim. Ora, bem, bem, bem. Minha lindeza. Minha princesa. Somos, somos muito honrados. Somos... Bem malucos. Bem malucos. Não, não, não somos. Somos caducos. Não, 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 bem, bem. O que é que eu estava dizendo? Nada. Só falando e babando tal qual um bobo. Quem, quem, quem está univando tal qual um lobo? Digo, babando tal qual um bobo. Ah, cala essa boca e mande-a embora. Não me mandem embora. Senão ela vai me matar. Matar? Ela é quem? Sim, quem? Minha madrasta, a rainha. A rainha? É perversa. É perigosa. Ela é uma feiticeira. Eu estou avisando. Se a rainha descobrir, ela virá voando para cá e se vingará de todos nós. Ela não sabe onde estou? Não sabe, hã? Ela sabe de tudo. Ela faz bruxarias. Pode até se tornar invisível. Ela pode estar aqui agora. Ela nunca me encontrará aqui. Se me deixarem ficar, eu tomo conta de tudo. Eu lavo, varro, costuro, cozinho. Cozinha? E sabe fazer maçã direita? É, maçã torta. Torta de maçã? É, torta de maçã. Sem fazer boas tortas e bons pudins. Bons pudins? Viva! Então fica! Torta de maçã!